Música Bem-vindos ao mais do Chapéu do Pré-Especial No programa de hoje quero falar sobre dois encadernados do Renascimento Um talvez não seja tanto assim Que é o segundo volume de Superwoman E o one-shot, o especial A Morte do Gavião Negro E não é um spoiler Talvez seja, mas não é um spoiler Mas é o próprio nome da revista Indicando o que vai acontecer com o personagem Isso aqui ele vai fazer Na verdade, cronologicamente ele tem mais sentido Um pouquinho antes do Renascimento Mas é uma história bem legal Vou começar com Superwoman Aqui a gente tem as edições 8 a 12 O primeiro número, a edição número 8 Ela ainda é do Phil Gimenez O que estava fazendo as primeiras edições O primeiro encadernado Que eu gostei, que eu tinha gostado bastante Eu achei que ele tinha um Ele tinha resgatado um espírito noventista Do personagem do Superman Mas na figura da Lana Lang e do Asso Do John Henry Irons Mas algumas pessoas não gostaram Que incomodava, na verdade Era a verborragia, muito texto que ele trabalhava E às vezes desnecessário Nessa edição número 8 Ele continua dessa forma Mas uma das coisas que eu mais achei interessante Nessa edição número 8 Que chama por um Phil É que ela encerra Ela poderia estar no encadernado anterior Encerrando a fase do Phil Gimenez Encerrando metade da Superwoman Do que foi no Renascimento Mas fazendo uma ponte do status quo Do personagem Lois Lane e Clark Kent No universo dos 952 do Renascimento No início do Renascimento O Superman Apareceu o Superman pré-flashpoint O Superman dos 952 tinha acabado de morrer A energia dele tinha sido absorvida Pela Lana e pela Lois Lane Daquela terra No primeiro encadernado A Lois e a Lana estavam Trabalhando juntas Até que a Lois morre E o poder que a Lana Tem em ela Meio que sai do controle E estava levando ela à morte Nessa edição A gente vê Um encontro Ela está meio que em coma E encontrando vários fantasmas Da vida dela Um desses fantasmas É a Lois E o Clark Do universo dos 952 E até que Essa Lois e esse Clark Eles se transformam Na Lois e no Clark Do universo pós-flashpoint É um desenvolvimento bem interessante É uma história na verdade Bastante psicológica Se for ver E por que não meta-linguística Para mostrar essa passagem Do personagem Desse casal Do Superman E da Lois Lane Com a Lana Lang Fazendo Meio que o papel do leitor No fim Ela acaba perdendo os poderes dela Ela usa os próprios poderes Para ajudar na transformação Do novo Clark Da nova Lois Lane Que é uma mescla Desses Desses dois Clarks E duas Lois Duas Lois Que existiam Na segunda parte Do encadernado Que na verdade É grande parte Do encadernado Ela volta do coma Sem poderes E aí ela tenta Se aceitar Novamente Como uma pessoa normal E aí O Clark Kent Tenta trazer ela De volta Falando que Mesmo sem poderes Ela continua sendo Uma super heroína Por tudo que ela faz Por tudo que ela acredita Um discurso Meio estranho Até porque Você vai colocar Uma pessoa Em completo perigo Ela não tem mais Superpoderes Para enfrentar Supervilões E tal Então não acredito Que o Clark Faria isso Mas no fim Isso vai motivar Ela a ir atrás Da armadura Que ela utilizou Da Abelha Rainha Na edição passada Isso vai Redespertar Os poderes Que teoricamente Não era mais Para existir Dentro da personagem E aqui a gente tem Esses novos Superpoderes O roteiro Não é mais Do Phil Gimenez É da Kate Perkins Apesar das críticas Como eu disse Eu gostava Do roteiro Do Phil Gimenez Ele podia ser Um pouco Chato Mas as coisas Que ele trazia Elas eram complexas Numa medida Que pra mim Eram interessantes A Kate Perkins Ela tenta trabalhar Com uma personagem Quebrada Voltando A uma nova Reestabelecendo A Lana Lang Para um novo universo Um novo renascimento Mas eu acho Que transformou Ela numa personagem Mais genérica Talvez não Uma personagem Mas a história Ficou meio genérica Em paralelo A gente acompanha também O Caveira Atômica Tentando parecer bonzinho Ajudando a Meg Sawyer A recuperar os vilões Que fugiram da prisão Então Então Não sei Não me agradou Essa segunda parte Assim Não me agradou Tanto quanto a primeira E eu achei ela Boba Uma história boba Que dá pra passar Passar reto Eu sei que vai Vai contra O que muita gente gostou Mas enfim Essa é a minha opinião Gostei bastante Do primeiro volume Desse segundo volume Eu achei ele Genérico E simplista E aí a gente vai Pra morte Do Gavião Negro Aqui É do Os roteiros Do Mark Andreico A arte é do Aaron Loprest Com Rodney Bukemi Que é brasileiro E aí a gente tem Vários artes finalistas E as cores Do blonde Da blonde Do estúdio blonde Não sei Eu não conheço É uma arte bacana E é uma história Também Divertida Pelo menos divertida Ela não Não traz nada Muito interessante Mas é uma história Divertida Ela vai começar Com Adam Strange E o Gavião Negro Eles estão feridos No meio de uma guerra Que está ocorrendo Em Rã Pelo menos É isso que aparece E aí A história A narrativa Vai se desenvolver Em dois períodos De tempo Esse presente Com os dois personagens Tentando sobreviver A essa guerra E o passado Principalmente Focado No Adam Strange Mostrando O que que levou A A essa A essa batalha Entre esses dois planetas Han Han Normalmente O Tanagar Sempre foi um planeta Belicoso E Han Sempre foi um planeta Mais pacífico Mas No começo da história No começo da história No passado Quando o Adam Strange Está na Terra Tentando voltar Para Han Ocorre um atentado Um atentado terrorista De Tanagarianos Em Han Que vai matar Muitas pessoas No planeta De Han Inclusive O pai da esposa Do Adam Strange A esposa dele Fica completamente Possessa E ela Que vai A Alana Que vai querer Fazer guerra A qualquer custo Contra Tanagaro E aí Ao longo de seis Edições A gente vai acompanhar O Adam Strange Principalmente Acho que a história Se passa principalmente No passado Na verdade Acho que essas são As partes mais Que realmente Movem a trama A gente vai ter O Adam Strange Voltando para Han Tentando se aliar Ao amigo dele Já Da Liga da Justiça Que é o Qatar Hall E aí juntos Eles vão investigar O que está acontecendo Por que Que teve esse atentado Quem que está Por trás Na verdade Do atentado E por que Que Os Moradores Principalmente A Alana De Han Ela está Com tanto Sangue nos olhos Contra Tanagaro Tem um pouquinho Daquela Ele trabalha O Mark Andreico Trabalha um pouco Com aquela coisa De xenofobia Porque tanto Tanagaro Quanto Han Elas são Sociedades Bastante xenofóbicas Tanagaro Em especial Han Ela é Mais sussa E aí Lá para o meio Da edição A gente já vai Descobrir Qual Quem que está Por trás Disso tudo De toda essa guerra Quem que está Influenciando Os personagens Para Querer Entrar Em Uma batalha Enorme Tudo isso Toda essa guerra Que pode Tem entre os dois Planetas É um subterfúgio Para esse vilão Ganhar um poder Muito maior Do que ele já tem E já é um poder Grande pra caramba Talvez quem conhece E não tenha lido Só pelas Pequenas frases Que eu estou soltando É o vilão clássico Já sabe Quem que É o personagem Mas enfim É um pouco genérico Mas algumas pessoas Podem sacar Qual que é Qual que é Do personagem E bem E a história É basicamente essa Eu acho Eu gostei até Da história Ela é Ela é divertida Embora ela seja De guerra E tenha toda essa Pressão Xenofobia E mortes Para todo quanto é lado Ela não é tão Tão pesada Assim Eu acho que o clima Imposto na história Ele é de certa forma leve As coisas ocorrem Sem muito peso A história Tem idas e vindas No passado No presente Mas é engraçado Como ela acaba se tornando Extremamente linear Porque a história Na verdade ocorre Bastante no passado Até que ela encontra O próprio presente Você nem percebe Quando param De fazer esses Retornos Mas tem uma Uma conclusão Já esperada Pelo próprio título Da revista Então é isso Sem eu me enrolar Demais Como eu acabo Sempre me enrolando Eu quero Vocês comentem aqui O que vocês acham Do Gavião Do Adam Strange Da Superwoman E dessas fases Dessas duas revistas Que eu falei hoje Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E até o próximo episódio Bons quadrinhos E até o próximo episódio E até o próximo episódio